Policial penal foi morto dentro do presídio de São Cristóvão durante uma transferência de cela. Segundo o sindicato, uma tragédia anunciada diante do baixo efetivo dos agentes penitenciários. A família está revoltada e pede justiça. Era por volta de 8 horas da manhã quando o detento Rafael de Oliveira Gonzaga pediu para mudar de cela porque estava sendo ameaçado. Ele estava preso por tráfico de drogas. O policial penal Davidson Hipólito fazia a transferência do preso. Quando teve a arma tomada, o detento atirou contra Davidson e outro policial penal, que foi internado em estado grave no Hospital João Alves Filho. O detento foi contido por outros policiais e morreu dentro do Copacan. Familiares do policial estiveram no IML para liberar o corpo. Abalados, não quiseram gravar a entrevista. De acordo com o sindicato dos policiais penais de Sergipe, esta era uma tragédia anunciada. Isto por conta do baixo efetivo de policiais no Copacan. Aqui estão cerca de 3 mil presos, 60% de toda a população carcerária do estado, vigiados por 15 policiais em média. Isso ocorre por causa do baixíssimo efetivo e também pela falta de EPIs. Como se explica um policial penal trabalhar em um presídio, sobretudo no presídio de São Cristóvão, sem usar colete balístico? Como se explica? Talvez se esses colegas estivessem nesse momento com colete balístico, teria evitado isso que aconteceu. Uma família está chorando. O policial penal morto na ocorrência tinha 28 anos. Foi aprovado no último concurso público e começou a trabalhar no ano passado. No velório, que começou no final da tarde, a família ainda estava sem acreditar na tragédia. Foi muito triste para a nossa família, porque assim, a gente jamais pensou em perder o irmão de uma forma tão trágica desse jeito. Davidson deixa esposa e um filho de dois anos.